Esmeralda, flor do campo Sem esse casamento, vamos ficar na miséria Na mais absoluta miséria O que é que você tem? Nada, mamãe Mas como nada? Parece que está na lua Pelo amor de Deus, mamãe Vê se me deixe em paz Estou com dor de cabeça Todos esses aborrecimentos nós devemos a infeliz dessa caipira José Armando Me diz logo o que o doutor Lescano disse Estamos diante de uma grande escultura, Esmeralda Se chama A Ceiba A Ceiba? E como é? É... é muito grande e amarela Como o Sol? Quem te disse que o Sol é amarelo? Firmino E ele me ensinou como é o céu, a lua, as estrelas e o Sol Disse que quando sai e começa a fazer calor é amarelo Depois ele fica brilhante e nem se pode olhar para ele E quando ele vai se escondendo Ele fica vermelho como uma maçã Logo logo você vai poder conhecer o Sol A lua, a montanha e a água do rio que conversa tanto com você E o céu, as flores e as nuvens E o arco-íris com todas as cores Sim, meu amor Vai poder ver Sua cegueira tem cura O que você tem, Adil? Nada, pai Eu ouvi uns boatos Esse índio, Ofélio O que tem ele? Ele anda dizendo que Adam Lucero agora está se dedicando a outras coisas Como o que, por exemplo? Como fazer serenatas e falar de amor nas janelas Eu vou dar um jeito nesse linguarudo É um índio safado Olha, meu filho Uma vez eu te disse Tem amor que é impossível Gente humilde como nós não pode se dar ao luxo de ficar fazendo loucuras Gazielo está com humor péssimo e com razão Como pode adiar o casamento quando estava perto de se casar? Minha filha cresceu convencida de que seria esposa de José Armando E agora uma aproveitadora quer lhe tomar um direito legítimo Trazendo a desgraça para nossa família É intolerável Calma, dona Fátima Tudo acontecerá como Deus quiser E não deve levar as coisas para o lado trágico Vamos ver o que vai acontecer Porque Rodolfo não está disposto a mudar os planos E com o gênio que ele tem Dá até para ficar tremendo E você sabe disso melhor do que ninguém O doutor Lascava vai operar você Assim que voltar de um congresso na Europa Está contente? Muito, José Armando Só que... O que? Diz? Eu também estou um pouco nervosa Claro É a primeira vez que se afasta de casa É a primeira vez que vem à cidade E é a primeira vez que você fica sozinha comigo Não acha que é suficiente para alterar qualquer mulher? Eu queria te pedir uma coisa, José Armando O que quiser está concedido Eu queria... Que você me operasse Não, meu amor Não tenho essa capacidade Vai ser operada por um especialista Tenho tanta vontade de poder ver o seu sorriso O seu olhar E eu vou trazer você a este lugar Aqui você vê esta maravilhosa cidade São milhares de luzes que brilham à noite Como estrelas E a gente escolhe uma delas e se pergunta Quem mora lá? Que seres é essa luz tão pequena e ilumina? Como será que vivem? Será que sofrem? Que sonham? Que amam como nós nos amamos? Eu te escuto é como se ouvisse Eu não sei como é uma estrela Nem uma pequena luz Mas quando você fala Sinto uma coisa bonita Deve ser porque você diz Queria que esta noite não terminasse nunca Eu também Mas mesmo nos amando tanto Não podemos parar o tempo Teremos outras noites Muitas mais Muitas mais? Sim Quando for minha esposa E não houver mais nada Que se oponha a nós Maldita Dominga Ela está aliada à Esmeralda Quer que este médico imbecil Fique com ela O que estarão fazendo agora? Não, não, não Não, não, não Não, Esmeralda tem princípios Eu alimentei a fidelidade dela por mim Ela não pode sucumbir aos galanteios desse infeliz Com você eu me sinto no céu Deve ser porque eu me sinto flutuar Não sei se é o vinho Ou o sono Ou a felicidade Meu amor Vá embora, José Armando Mais um beijo Até amanhã, meu amor Tá bom Apesar de tudo Devo me comportar Eu prometi a Dominga Sabe Me fascina Sua ingenuidade E maturidade Você é a mulher Que eu imaginei parecer a minha esposa E a minha rainha, onde está? Cadê? Cadê? Já estou preocupada Esses dois não voltam Será que aconteceu uma desgraça? E tudo por minha culpa Não devia ter deixado a Esmeralda viajar com o doutor E os meus docinhos? Dominga Meus docinhos Quieto Em vez de pensar na Esmeralda Você só pensa nos seus benditos docinhos Bem, isso é Dominga Parece que eu ouvi Ouvi uma buzina Ai, minha virgem Será que são eles? Chegou 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 a rainha Chegou a minha rainha A minha rainha chegou Já chegou Ai, meu Deus Graças a Deus E os meus docinhos Os meus docinhos Fica quieto Fica quieto Primeiro você tem que me abraçar Dominga Dominga Minha rainha já chegou Minha rainha já chegou Chegou Minha rainha Chegou Minha rainha Então Como foi? Muito bem, Dominga Muito bem Meu, meu, meu presentinho Minha rainha Você se lembrou do bobo Do bobo Melésio Se lembrou Claro que sim Olha, eles estão aqui Quer ver? Escuta Quero dizer uma coisa Doutor Malavie Vem aqui Ficou sabendo que Esmeralda Tinha ido com o senhor E ficou furioso Tenho medo O diabo está louco E é capaz de querer Matar Esmeralda Adrian Como está esse braço? Já está bom Quando o doutor voltar Vou ver se posso Tirar essas faixas Ontem te ouvi cantando Eu gosto do seu canto Bondade sua Eu só canto Por cantar Não disfarça, Adrian Porque eu sei Que aquela canção Era dirigida a alguém O que disse? Que eu estou sabendo O que há entre você E Graziella A senhora está enganada Eu sei Porque a própria Graziella Me disse Eu queria que o doutor Me dissesse O que aconteceu Mas Veio, deixou isso E se foi É porque deve estar Esperando ele, Dominga Pode ser Pode ser Os docinhos estão Uma delícia Minha rainha São gostosos E são bonitos Verdes, amarelos Vermelhos De todas as cores Mas vê se não come tudo Melégio Assim vai acabar Toma, toma Come Come você Também Come você Não, não Melégio São seus Eu trouxe para você Todos são para mim? Todos? Todos para mim? É Todos Doutor Eu disse Eu disse Que não gosto Que me interrompam Desculpe Mas Doutor Mala Quero falar Com você Foi lindo Dominga Eu tinha impressão De que estava Pertinho do céu Olha só como Ela está Atrevidinha E José Armando Queria me mostrar Toda a cidade Queria que eu olhasse Através dos olhos dele E de todas as coisas Bonitas que ele me ofereceu Foi como se a história Da Cinderela Se tornasse realidade Que maravilha Como se atreve Entrar em minha casa Sem minha permissão Entrei exatamente por isso Pensei que se recusaria Me receber Doutor Malavê Joana, deixe-nos a sóis Eu disse Para não se aproximar Da Esmeralda Eu avisei Eu exigi Eu pedi Que saísse Da vida dela O senhor a levou Me albou Maldito infeliz O que fez com ela O que veio agora Eu vou destruí-lo Eu vou matá-lo Com minhas próprias mãos Quieto Está louco Eu não quero brigar Com o senhor Não me obrigue A fazer isso Está se comportando Como um animal Doutor Malavé Eu acho que Somos dois homens Civilizados Eu a levei Para que fosse Examinada Por um especialista Eu disse Que ia assumir Esse caso Porque o senhor Simplesmente Tinha abandonado Eu sei Por que fez isso O senhor Não queria que Esmeralda Pudesse ver Sabendo que Poderia ter cura De propósito A deixou assim Cega Olha o vestido Que ele comprou Olha Nossa senhora Olha E aqui está A bolsa E os sapatos Que eu usei Dominga E José Armando Me levou Para comer No lugar Onde tinha fontes E pavões reais E tinha uma música Maravilhosa E no dia seguinte Me levou Para jantar No restaurante Onde estava Para ver Toda a cidade E as estrelas E eu escutava Os risos E o barulho Das pessoas E você não levou Um susto Sim, sim No início Mas José Armando Fez eu me sentir Tão segura E depois Depois Voltamos para o hotel Ele foi dormir No quarto dele E eu me deitei Numa cama Macia Macia Foi inesquecível Dominga Eu jamais vou esquecer Foi como Como um sonho É verdade Eu não nego Não quero que ela Seja curada Ficaria horrorizada Ao me ver Afinal Me transformei Nesse ser repulsivo Que sou Para salvar a vida Dela Me sacrifiquei Por ela E é justo Que ela sacrifica Alguma coisa Por mim Isto é simplesmente Um ato De justiça Não, não é justo E nem é humano É mesquinho É egoísta É um crime O senhor Não é um monstro Como eu Para o senhor É muito fácil Falar assim Tendo sua beleza E seu físico Ela vai ser curada Mas o senhor Matou as esperanças Dela A enganou A condenou A viver Entre as sombras Isso é o que o senhor Chama de amor Já chega Cale a boca Mas foi inútil Tudo Doutor Malavé Esmeralda Poderá ver Por sorte Agora ela tem a mim Me encontrou No caminho Não vai tirá-la De mim Ela nunca Será sua Devo entender Suas palavras Como uma ameaça Antes de perdê-la A matarei Não se justifique Filho Eu entendo Talvez você Tivesse dominado Seus sentimentos Se ela tivesse Tratado você Com indiferença Mas como ela Gosta de você Ela gosta E muito Como a senhora Sabe O que ela me disse Nossa dona Crisanta Não sei o que Senhora deve estar pensando Não se preocupe Porque eu estou Do lado de vocês Está O amor deve estar Acima de tudo Adria Nossa Não sabia Que a senhora Pensava assim A dona Graziella É noiva do doutor É um compromisso Feito pelos pais Dos dois Mas quem ela ama De verdade É você É Eu também Achava isso Mas agora não O desprezo dela Ela me tirou As esperanças Ah não desanime Continue lutando Por esse amor Ela Não quer me ver Não quer falar comigo É que a mãe A domina Mas ela está Sofrendo muito Sofrendo Ela me disse Chorando Continue insistindo Vai ver como No fim Vai conquistá-la E se precisar Te ajudar Pode contar comigo Por favor Diga que eu Espero aqui Esta tarde Eu Digo Esmeralda Não está sozinha Nem desprotegida Como antes Agora ela tem a mim O que houve entre vocês O que houve Nesses dias Em que estiveram sozinhos Nada Essa viagem Só teve um motivo Curela E o que o senhor Com sua mente doentia Imagina Não aconteceu Espero que se acalme Doutor Maravé Ou seria obrigado A desmascará-lo Para Esmeralda O carinho E a gratidão Que ela tem Se transformarão Em desprezo E repulsa Justamente O que o senhor Merece Ela é minha Farei qualquer coisa Para não perdê-la Já me contou Muitas coisas Minha filha Mas agora me diga O que eu quero saber O que o médico dos olhos disse Se chama Álvaro Lescano Infante Trabalha num hospital Muito grande Que é especializado Em combater a cegueira E José Armando Disse que lá Eles atendem Qualquer pessoa Rica ou pobre Tá bom Mas o que o médico disse Que vai me operar Dominga E eu poderei ver Meu Deus É verdade É sim É sim Algum dia Eu poderei ver Se Deus quiser Bendito seja Eu posso me curar Dominga Isso não parece mentira Bendito seja Doutor E esse médico Que vai curar você E você também Minha filha Você também Seus olhos Vão poder ver Esmeralda Bendito seja Boa tarde Armales piores Florzinha Ele tem que me esquecer Compreender que não nascemos Um para o outro Mas Olha Você tinha toda a razão Em tudo o que me disse Uma mulher da cidade Jamais poderá se tornar A mulher de um camponês Isso é tudo Cuidado aí Como vai Menina Bem E a senhora Foi bom te encontrar Queria fazer umas perguntas A respeito Dessa sua amiga Esmeralda Sim, senhora Há quanto tempo A conhece Há muito tempo E gosto muito dela Porque ela sempre foi infeliz Infeliz? Por quê? A senhora acha pouco Ficar órfã E ainda ser cega A cega Quer dizer Que ela é cega Ouviu isso, Graciela? Uma cega Nada menos Que uma cega Oi, papai Oi, mamãe Como vai, filho? Como foi? Bem, obrigado Como você está, pai? Encontrou o que queria comprar? Encontrei A verdade é que foi melhor Do que eu esperava Eu sei Nem se preocupou em ligar Para saber se precisávamos De alguma coisa Desculpe, papai Estava muito ocupado Ah, você nem apareceu na casa Eu fiquei ligando E você nunca me atendeu E o celular Por que você não ligou ele? Esqueci Deixei aqui Que belo médico Quando a gente Quer localizá-lo Ele simplesmente Fica desaparecido Bom, afinal de contas Já falou com a sua noiva? Não, acabei de chegar Ou rapidinho O meu quarto Guardar os livros Depois eu falo com ela Aonde você vai, Rodolfo? Eu preciso falar com o Ophelia Eu não gosto desse homem Eu também não Mas é importante Sempre poder contar Com um sujeito assim Senhorita Graziella O senhor José Armando Já chegou Obrigada, Jacinta Pode se retirar Onde vai? Mudar de roupa, mamãe Não, filha Assim está muito bonita O José Armando Que venha te buscar Toma Toma Seja natural E assim que ele vier Seja muito carinhosa Nada de críticas, meu bem Meu filho esteve na casa do médico Outra vez Fui ver lá E não esperava dar de cara Com a caminhonete do seu filho lá Aí esperei lá fora Até ele sair Mas ainda tem o melhor O que? Pelo que eu pude descobrir A ceguinha vai muito longe O que acontece nessa casa? Eu vou ter que investigar Parece que eu ouvi o José Armando É, já chegou Está no quarto O que aconteceu com a Esmeralda? Ela poderá ver? Por favor Alguém pode ouvir você É que eu estou ansiosa Para saber se algum dia Ela voltará a ver Olha, Crisanta Você sabe que eu sou a primeira A lamentar a desgraça dos outros Que qualquer tristeza Seja de quem for Me afeta Mas nesse caso Tem muita coisa em jogo É a felicidade de pessoas queridas Ah, Branca Se você soubesse Esperar o dela É uma estranha E eu peço a você Que não volte a falar dela Eu sempre tive a esperança De me curar, Firmino Mas sempre me disseram Que era impossível Eu pensava que talvez Pudesse ocorrer um milagre E o milagre vai acontecer Graças ao amor Porque mais do que tudo É o amor Que vai dar a luz Aos seus olhos Eu sei, Firmino Se eu não tivesse conhecido José Armando Eu teria morrido Sem conhecer as flores Nem a água Nem as nuvens Nem as pessoas Deus faz as coisas Por isso ele nos uniu Desde que nascemos Fazendo com que viéssemos Ao mundo no mesmo dia Acabei de chegar Espero que agora Tenha vontade de nos ver E de ficar conosco Tia, chateada comigo? O que acha? Ah, você não devia Porque eu gosto muito de você Eu gosto das duas Bom, então nesse caso Convença sua noiva disso Porque ultimamente Você tem feito tudo Ao contrário do que disse Sentiu saudade? E você, sentiu? Não me responda Com outra pergunta Você nem teve a capacidade De me ligar Não imagina como eu andei Precisava conseguir uns livros Que eram de uma edição Muito limitada E você conseguiu, não foi? Sim Por que fala nesse tom? Porque você sempre consegue O que você quer E você, não? A única coisa que eu quis Foi me casar com você E isso porque Ele pediu em casamento Foi meu único namorado Minha única paixão E agora que eu te sinto Tão distante Tão indiferente Eu tenho medo Não me ama mais José, irmã Vai me deixar? Nunca Olha Nunca vou te deixar Sempre estarei perto de você Porque gosto muito de você Mas não me ama Você não sabia De nada disso, Firmino Dominga atendeu Minha pobre mãe E depois a do José Armando Ou fui ao contrário Eu nem sei Quando a Dominga me conta Sempre se confunde Ela enrola tudo E acaba me pedindo Para não fazer mais perguntas Quer dizer que você E o jovem Penha Real Nasceram no mesmo dia? E sabe Eu acho que os brincos de Esmeralda Ela ganhou dessa família Que outra gente Com dinheiro Dominga conhece Por esses lados? Naquele dia Chamaram ela Porque tinha uma tempestade Horrível E o médico Não podia chegar Na casa grande Ainda bem Que tudo acabou bem É um ano e um mês Eu tenho certeza Tenho certeza absoluta Não, minha senhora Eu já disse Há muitos anos Não se enterra aqui Uma menina recém-nascida Meu Deus Dominga disse Que me deu esse nome Por causa dos brincos de Esmeralda Que deram pra ela Mas Por que ela insistiu Pra que eu o usasse? Por que queria que os Penha Real Me vissem com eles? Quem sabe Às vezes eu não entendo a Dominga Eu sei E acho que finalmente Estou entendendo Esmeralda